Música Desde 1959, a exato 56 anos, Seu Faria opera como rádio amador. Natural de Rio Grande, com 76 anos, foi aos 20 que encontrou o grande propósito de sua vida. A gente está sempre nessas operações, sempre ajudando, operando com o pessoal. Quando dá, por exemplo, um salvamento nos cânions, seja lá o que for, alguma coisa, grande desastre, alguma coisa, a gente está sempre junto com os rádios para apoiar o pessoal nosso. A gente monta a base lá em cima dos aparatos da Serra e faz contato rádio com o pessoal, porque lá embaixo, quase 1.200 metros, o Rio do Boi, onde está o bombeiro, o bombeiro, tudo com o rádio, estão equipados, estão falando comigo. Dentro do Palácio Piratini, onde trabalha desde 2002 junto à Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, não há quem não conheça o bem-humorado sargento. É um jovem, um espírito jovem, um determinado, é um apaixonado pela Defesa Civil e um apaixonado por essa rede de solidariedade que faz parte da Defesa Civil. PY3, Romeu Delta Tchali, Centro de Operações da Defesa Civil, Palácio do Governo. Satisfação muito grande em cumprimentá-lo. Esta é uma homenagem a todos os homens e mulheres de coragem que trabalham junto à Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.